Alô amigos da Best Women, Best Cam em nome da revista Swing Channel, hoje destacando a grande performance da seleção brasileira vencedora do campeonato sul-americano juvenil, disputado em Lima no Peru e encerrado no último sábado. O Brasil teve uma performance fantástica, mas o Brasil já tem uma certa tradição de vitória nos campeonatos sul-americanos de natação, tanto no absoluto como nas categorias menores, mas a distância e a diferença nunca foi tão grande como nessa vez. O Brasil chegou a 92 medalhas. Não precisa ser dito que houve um aumento de medalhas, um aumento de provas para a competição, talvez justifique um pouco, mas a diferença entre o Brasil e os demais é muito grande. Para vocês terem uma ideia, 54 medalhas de ouro o Brasil conquistou, 29 de prata, 9 de bronze. O Brasil, na contagem geral de pontos, coloca quase 500 pontos de vantagem sobre a Argentina. O campeonato sul-americano, por incrível que pareça, perdeu a graça. A culpa talvez seja de uma excelente geração que nós temos, principalmente a categoria juvenil B, que realmente a distância entre o Brasil e os demais adversários é muito grande, mas também é dos países adversários. A seleção da Venezuela, normalmente forte, foi patética. O país, vivendo uma crise muito grande, não conseguiu montar uma boa equipe. Isso afetou o resultado. A Colômbia optou por fazer uma seleção muito forte, a nível de índices, ou seja, levou uma equipe muito pequena, que se esperava que fosse boa, não era. Sobrou para a Argentina, talvez, ser o nosso maior adversário e até conseguir alguns resultados mais expressivos. O Peru, dono da casa, acabou ficando com a terceira colocação com alguns resultados esporádicos. A verdade é que a diferença entre o Brasil e os outros países da América do Sul é ruim para nós. Ruim porque a competição vai perder o interesse. Ruim porque os atletas acabam até não se motivando por representar a seleção brasileira naquela que é, talvez, a sua primeira participação internacional. Tomara que as seleções sul-americanas melhorem, porque este campeonato sul-americano foi bem fraco. Não precisa ser muito crítico em dizer que talvez o nosso maior adversário tenha sido a Virose. Uma Virose que se abateu por vários atletas do país. Muitos deixaram de competir logo no primeiro dia, como Maria Luísa Peçanha. Outros no segundo dia, como Brandon Almeida. E até mesmo Felipe Ribeiro, que não pôde nadar à prova dos 200 metros na do nível. A Virose, que afetou o Brasil, afetou a quase toda a delegação, aí inclusive a comissão técnica. Ao final dessa competição, o Brasil retorna de uma forma bastante consagrada, reconhecida. A natação brasileira bateu nada mais, nada menos que 19 recordes de campeonato, talvez nos desempenhos mais fantásticos dos últimos tempos. Se nós fizermos uma análise mais detalhada, a gente vai ver que a diferença entre o juvenil B e o juvenil A é um pouquinho distante. Essa geração de juvenil B é realmente muito forte. O juvenil A masculino talvez seja a nossa categoria mais fraca neste exato momento. E é bom para que a gente trabalhe um pouco mais e possa trabalhar para o próximo campeonato sul-americano. O próximo campeonato sul-americano é o campeonato sul-americano absoluto, que acontecerá em 2016. Esse será no Paraguai. A piscina nova, recém-inaugurada no ano passado, recebe o primeiro campeonato sul-americano no país. Em 2017, na Colômbia, mais precisamente em Cali, o campeonato sul-americano juvenil de natação. Os dois melhores resultados da competição vieram do Brasil. Bruna Primatti, na prova dos 800 metros nado livre, E nos 400 metros nado livre, e no masculino, o Felipe Ribeiro, pelos seus 100 metros nado livre. Bruna Primatti, que participou pela terceira vez do campeonato sul-americano, e pela primeira vez ela é reconhecida com o prêmio Senhor de Cipan, que é dado em votação pelos membros dos Cavaleiros da América do Sul, que é uma instituição que organiza a competição, e que indica, de acordo com a opinião deles, qual teria sido o menor resultado técnico da competição. A Bruna Primatti, participando pela terceira vez do campeonato sul-americano, ganhou o seu primeiro título. O Felipe participou pelo seu segundo sul-americano. Ele tinha ido como juvenil A, voltou agora como juvenil B, e como juvenil B ganha também a sua primeira distinção do Senhor de Cipan. Foi dele a melhor prova da competição, os 100 metros nado livre, coisa que surpreendeu até ele. O 49-16 é uma marca realmente sensacional, uma marca que inclusive coloca ele como um dos favoritos para uma medalha no Campeonato Mundial Júnior, em Singapura, no mês de agosto. O Felipe até ficou surpreso e não esperava ter nadado tão bem a prova dos 100 metros nado livre, fazendo a sua melhor marca. Vale destacar que ele não é o melhor do mundo na idade. Nós temos o Kyle Schalmers, da Austrália, com 48-69, que é o número um hoje e que vai estar no Campeonato Mundial de Singapura. Mas ainda tem um outro nadador, o Duncan Scott, nadador da Grã-Bretanha, também com 17 anos de idade, que nadou para 49-19 na seletiva britânica. Isso é bom, isso é bom para o Felipe, que até nos revelou que eu posso ficar tranquilo que ele vai ganhar a prova. Ele disse que a prova vai ser bastante disputada. Já está falando do Campeonato Mundial. E disse que ele estava muito satisfeito, que vai ser uma prova muito disputada e ótima de se assistir. Uma pena que ele não poderá estar vendo a prova, e sim nadando. A gente espera que o Felipe ganhe essa prova. Essa geração é muito boa. Essa geração que volta do Campeonato Sul-Americano, é uma geração muito forte. Nós temos três nadadores que estarão, quatro, perdão, que estarão nos Jogos Pan-Americanos, para vocês terem uma ideia. A Jennifer Conceição, a Bruna Primatti, a Gabriele Roncato e o Brandon Almeida. Todos estarão nos Jogos Pan-Americanos. Enfim, é realmente um grupo muito forte que honrou muito bem o nome do Brasil nesse Campeonato Sul-Americano. Eu sempre defendo que deveria existir somente uma seleção por semestre para as categorias menores. E até digo, por conta disso, poderíamos evitar um desgaste dos atletas. Os resultados bons jamais vão fazer com que eu munte de opinião, porque não é só isso que basta na formação da seleção júnior do Brasil. A seleção júnior do Brasil existe por um só motivo. É para o desenvolvimento dessa categoria, para que se chegue até em cima. Nada disso que aconteceu em Lima terá sentido se nós não conseguirmos fazer com essa moçada continuar nadando. Nada disso vai fazer sentido se daqui a dois, três anos vários desses atletas tiveram que estiveram em Lima deixem de nadar. A ideia é que esses atletas sejam o futuro da natação brasileira. E que, se não estiverem, olha, não posso garantir isso não, que não estiverem em 2016, pelo menos seja a base dos Jogos Olímpicos de 2020. Essa é a Best Camp. A gente volta na próxima semana. Tudo isso em nome da revista Swing Channel. A gente se vê. Até lá.